Sandra, eu queria uma cebola pequenininha pra fazer uma conserva, você tem? Tem sim, Sônia, tem essa daqui, serve. Você sabe que eu faço, eu corto ela em quatro e ponho de molho no shoyu, molho de soja. Ah, que legal. E assim, de um dia pro outro, ela fica uma delícia. Serve pra acompanhar um monte de coisa e é uma receita que tem no meu livrinho novo. Que legal. Que eu vou lançar aqui na sua barraca, na barraca da Sandra. Vida quer viver, no segundo fim de semana de dezembro.